Bom dia a você que está aí nos acompanhando ou nos vendo, não é? Exatamente. Estamos aí, se sábado ou véspera do Dia dos Pais, parabéns. Pois é, a todos os pais. Pai três vezes. Pai três vezes. E a todos os pais também. Na missa de amanhã temos lembrar dos pais, da família, porque começa a semana da família também. Ah, é verdade, né, Dom Luizinho? A semana da família sempre começa no Dia dos Pais, né? É o Dia dos Pais, essa semana. E para nós aqui tem um significado todo especial, porque começa no Dia dos Pais e termina o terceiro domingo do mês. Que para nós é o domingo de noveno, né? Aquele domingo com todas aquelas atrações, por assim dizer, que agora é por televisão, né? É verdade. Com todos aqueles momentos de oração muito fervoroso e todo direcionado para a família, já aproveitando esse tema, né? Que é da semana da família. Então, o momento de rezarmos pelas famílias, com as nossas famílias, é uma semana bastante, bastante importante. As famílias que são tão importantes, né, Dom Luizinho? Exato. E ultimamente estão tão, tão, tão esfaceladas, né? Dizem que essa questão da pandemia, né? Pois é. Os homens saem pouco porque ficam em casa. E aí, então, a coisa vai ficando meio brava, né? A gente dá risada, mas, de fato... A falta de compreensão, é um problema muito sério na família, um aceitar o outro como é, né? Procurando se completar, se ajudar, para se aperfeiçoarem juntos, né? Isso que, às vezes, falta realmente. Quer dizer, o amor, às vezes, não é amor certo. O amor certo é aquele que Jesus deixou para nós, não é? Quer dizer, ele morreu por nós e fez tudo de graça. Não pediu nada em troca. Esse é o amor verdadeiro, né? Quando você é capaz de morrer por sua esposa, a esposa é capaz de morrer pelo marido, os pais que são capazes de morrer por seus filhos, não é? Isso é realmente um amor verdadeiro e sem exigir nada. Quer dizer, esse é o amor gratuito, esse é o amor verdadeiro. O resto, às vezes, o que que é? É um egoísmo. A pessoa se apropria do outro como se fosse propriedade, fosse uma coisa que ele tem, né? E quando, às vezes, acontece o problema sério do feminicídio hoje, né? Quando a mulher não quer mais o marido por várias razões, o marido mata a mulher. Por quê? É a propriedade dele, né? É um negócio muito sério. Então, nós precisamos trabalhar muito nas nossas famílias, principalmente nos casais. Esse lado do que realmente é o amor, o amor verdadeiro, né? Mas é um domingo bonito. Então, vamos a ele. Vamos lá? É o 19º. Domingo do tempo comum. Olha só que legal. Nós estamos aí mais na metade do tempo comum, né? E nós temos, assim como o tema, afinal de contas, onde você vai encontrar Deus, né? Essa é a grande pergunta. Onde você encontra Deus? E nós temos a primeira leitura, que é muito bonita, do primeiro livro dos reis, capítulo 19, versículo de 9 a 13. É um fato da vida do profeta Elias. Elias, ele tinha profetizado, ele estava no Reino do Norte e lá, naturalmente, ele começou a pregar contra a atuação principalmente da rainha Jezabel e ele foi perseguido. E a rainha queria matá-lo, mandou soldados atrás. E ele entra pelo deserto e vai embora, chega até o Monte Sinai, que também aqui é chamado de Oreb, é o mesmo monte. Sinai, Oreb é o mesmo. Foi o monte onde Moisés recebeu as leis, os mandamentos de Deus, não é? E o que que acontece? Ele chega no Monte Oreb e lá, então, não tinha problema, estava salvo já, né? E Deus avisa que vai passar perto dele. E ele está numa gruta, ficou numa gruta para ser resguardado do frio, não é? E o aviso vem, Deus está passando. Ele sai e primeiramente passa um fogo, aliás, um vento impetuoso primeiro, não é? Um vento forte, um furacão, não é? Mas Deus não estava no furacão, não. Depois passou um terremoto, a terra tremeu, tremeu mesmo, não é? E Deus não estava no terremoto, não. Depois passou fogo, fogaréu, não é? Deus não estava no fogo, não. Aí veio uma brisa bem suave, aquele ventinho bem... Que mal a gente sente no rosto, não é? Deus estava aí. E aí, então, o Elias cobriu o rosto com o manto e se colocou na entrada da gruta. É bonito esse trecho aqui porque nos mostra uma contradição, não é contradição? As maneiras de Deus, não é? Quando Deus apareceu para Moisés, o monte tremia, um terremoto. O monte, como diz a Bíblia, é que o monte ficou tomado totalmente de fogo. Não foi dessa maneira que Elias encontrou Deus, não. Deus encontrou Deus no silêncio, não é? E a gente deve lembrar muito disso na nossa vida. Nós, às vezes, procuramos Deus no barulho, milagres e outras coisas, e aparições. Nosso Deus, ele é silencioso. A gente encontra Deus quando a gente presta atenção. Ele vai passando pela nossa vida, não é? Está aí. Deus vai passando. Você prestando atenção, depois você vê, olha, Deus estava aqui na minha vida, na minha família, nos acontecimentos. Deus está aí. Nós estamos vivendo agora uma pandemia. Que atrapalhada, meu Deus do céu. Que atrapalhada. Nós estamos aí meio amarrados, todo mundo meio amarrado, não é? E com medo. E o que vai acontecer? O que Deus está fazendo, falando aí para nós? Deus está passando. Deus está dizendo alguma coisa. Ele precisa prestar atenção. O que Deus está querendo dizer? Não é castigo dele, não. As coisas acontecem, às vezes, por culpa do ser humano. Mas Deus está mostrando caminhos. Eu acredito que agora a gente tem que aprender muita coisa com essa pandemia. Primeiramente, nós não somos donos do mundo, não. Basta um vírus para arrebentar a economia mundial. Nós estamos aí. Nós precisamos ter humildade e reconhecer que realmente nós não somos deuses. Deus é um só. O salmo 85 na Bíblia hebraica e 84 na Bíblia grega também é muito bonito. São alguns versículos desse salmo que nós pegamos como meditação, não é? Mas veja só. Quero ouvir o que o Senhor irá falar. Essa aqui é a posição que nós devemos ter diante de Deus. Eu quero ouvir o que o Senhor vai falar. E o que Deus vai falar? É a paz que Ele vai anunciar. Deus sempre traz para nós justamente a paz. O xalom, como muito bem dizem os judeus, a saudação judia. Está perto a salvação dos que o temem e a glória habitará em nossa terra. Quer dizer que então a salvação que já veio por Jesus Cristo agora depende de nós. Estar atento. Quero ouvir o que o Senhor vai falar. E aí vai mostrar Deus, o que nós encontramos em Deus? Verdade, a verdade e o amor se encontrarão. A justiça e a paz se abraçarão. Veja o que Deus traz para nós. A verdade. Onde há mentira, Deus não está. Por isso que nós estamos na sociedade de fake news, essas coisas. Deus não está nisso, não. Quando você começa a propagar mentiras, você não é de Deus, não. E o amor? Onde existe ódio e egoísmo? Deus aí não está. Deus está onde existe o amor. A verdade e o amor se abraçarão. Uma coisa não pode se desligar da outra. Depois, a justiça. A justiça de Deus e a paz. Nós só encontraremos paz quando houver justiça no mundo. É isso que Deus vem trazer para nós. Veja como é expressivo esse salmo. Eu quero ouvir o que o Senhor vai falar. Ele vai trazer paz. Mas essa paz vem de onde? A verdade, o amor, a justiça e vão trazer a paz. Depois, ele diz, da terra brotará a fidelidade. A resposta nossa deve ser isso. Eu vou fazer o que o Senhor quer, o que Deus quer. E a justiça olhará dos altos céus. Deus olhará para nós com justiça. O Senhor nos dará tudo o que é bom. E a nossa terra nos dará suas colheitas. Justiça andará na sua frente e a salvação a seguir os seus passos. É muito bonito esse salmo. Bonito mesmo. É o salmo 85, 84. Então, aqui nós temos já onde você vai encontrar Deus. Deus está em todo lugar. Está na sua vida, na sua família, nos acontecimentos. Você tem de... Eu vou escutar o que o Senhor vai falar. O que Deus vai falar para nós? Os caminhos dEle. São os caminhos que realmente levam à paz. Então, unindo uma coisa com a outra. É muito, muito bonito isso. Agora, eu vou comentar um pouquinho o trecho do Evangelho de Mateus. Domingo passado, você se lembra? Nós lemos, nós proclamamos na missa, aquele trecho da multiplicação dos pães e dos peixes. Cinco pães e dois peixes. E aquela multidão que comeu e sobrou. Bom, o que aconteceu depois? É o que nós vamos ler nesse domingo. É o capítulo 14, 22 a 33, os versículos. Não é? Então, depois da multiplicação dos pães, os apóstolos ficaram eufóricos. Era glória, né? Era glória. E o que Jesus fez? Pegou os seus discípulos, botou numa barca e falou, Agora, vocês vão para o outro lado. E eu vou ficar aqui, eu vou despedir o povo. E eles entraram no barco, não tinha outro jeito, né? E Jesus despediu o povo e foi orar. Jesus passava a noite em oração. E Jesus, então, continuou a oração dele, depois que o povo saiu. Três horas da madrugada. Imagine só. Os apóstolos, os discípulos, né? No barco, enfrentando uma ventania e as águas, as ondas que eram grandes, né? Então, estavam com muita dificuldade de remar. Porque era remo. Como é que ia vencer tudo aquilo? Tem de ser devagar. E a água entrando no barco. E aí, Jesus vai andando sobre as águas e encontra o deles. Vocês imaginem. Você se coloca no lugar dos apóstolos. Vê um homem andando em cima das águas. O que você vai pensar? O fantasma. É um fantasma. Eles se apavoraram, né? Se apavoraram mesmo. E aí, o que Jesus disse para eles, né? Ele vai dizer assim, É coragem. Sou eu. Não tenhas medo. Sou eu. Sou Jesus. Eu que estou aqui. Andando em cima das águas. E os apóstolos ficaram assim, achando bonito, mas também meio desconfiados. E aí, São Pedro vai fazer o desafio, né? Ele vai dizer, Senhor, se és tu, manda-me ir até o encontro caminhando sobre a água. São Pedro também queria tirar uma casquinha. Queria também. E isso como prova de que era Jesus mesmo. E o que Jesus disse para ele? Vem. Vem. Você está querendo vir? Venha. Aí Pedro sai da barca, vai andando, vai andando. Mas o vento era forte, as ondas meio fortes também. E ele vacila. Aí começa a afundar. E aí ele, então, vendo que vai se afogar, né? Ele grita para Jesus, Senhor, salva-me. Interessante, né? Jesus, então, estende a mão para ele, né? Realmente, salva, faz ele andar de novo sobre a água. E Jesus vai dizer para ele, você é muito fraco na fé. Por que que você duvidou? E aí, então, o vento parou, as águas também se acalmaram, os dois entraram na barca, e os discípulos, então, vendo o que tinha acontecido, eles dizem, verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Veja, conclui aí, eles reconhecendo que Jesus era o Filho de Deus. O que que nós podemos aprender aqui? Olha, a nossa vida, vamos comparar a uma navegação. Você está dentro de um barco, você vai remando, às vezes as coisas estão bem, o tempo sereno, está tudo bem na família, tudo bem no trabalho, tudo bem com os amigos, né? Você vai indo bem na vida. Não tem problemas. De repente, você levanta uma tempestade na sua vida. E aí? E aí? Como é que você vai fazer, não é? Você deve lembrar o seguinte, que você tem a companhia de Jesus. Jesus está com você, Deus está com você. Você tem de descobrir, nesse momento, que as dificuldades aparecem. A nossa vida é uma salada de coisas boas e de coisas que não são muito boas. Ninguém pode dizer assim, a minha vida foi tudo 100%. não. Os aborrecimentos aparecem. Às vezes, até aborrecimentos que vêm de dentro de nós. Então, são as tempestades da vida, são os momentos difíceis da vida. Mas não duvidar de Deus. Mesmo quando as tempestades são grandes, Deus pode vir andando em cima das águas, ao nosso encontro. O importante é fazer aquilo que eu li num comentário desse trecho. Ir ao encontro de Jesus. Você veja São Pedro dizendo assim, para Jesus, não é? Veja só o que está escrito. Eu vou ler aqui, inclusive, de como está escrito, não é? São Pedro diz, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro. Ir ao encontro de Jesus. Isso aqui é interessante. Deus vem ao nosso encontro. Está do nosso lado. Mas há contrapartida. Eu devo ir ao encontro de Deus. Eu devo ir ao encontro de Jesus. Como é que eu faço isso? Naturalmente, procurando viver esse caminho que Jesus é. Então, é o caminho. Então, ir é um encontro. E nunca duvidar. É claro que nós somos frágeis. Nós somos frágeis. São Paulo, ele diz que nós temos um tesouro dentro de um vaso de barro. O tesouro é Deus. Está conosco. O vaso de barro é a nossa fragilidade. Então, às vezes, quebra. Mas Deus tem o poder de reconstituir. De reconstruir o vaso. Então, ele tem de... Olha, essa confiança na presença de Deus é muito importante. E nós sempre deveríamos pensar na nossa vida em alguns momentos. Isso está acontecendo na minha vida. O que Deus está dizendo para mim? O que Deus está querendo falar para mim? Se é um momento de sofrimento? O que ele está dizendo para mim? Ele está dizendo ao filho dele, Jesus, sofreu até na cruz por nós. Então, isso é uma passagem na nossa vida. Mas ele está conosco. Isso aqui é muito bonito, muito importante. Muito importante mesmo. Agora, falta só a segunda leitura, que é da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 9, versículo de 1 a 5. O Fábio, eu já contei para você, também aqui os ouvintes, que nas nossas missas, os textos que batem são o primeiro e o terceiro. O segundo texto, ele é leitura corrente. Então, às vezes, ele não se encaixa. Aqui, nós temos um texto, e realmente a gente precisa forçar muito para se encaixar no sentido da missa de amanhã. São Paulo, ele sentindo que o povo dele, ele era judeu. E ele se sentia judeu, ligado ao povo judeu. Ele, então, tinha esse grande amor ao povo dele. Ele tinha realmente um sentimento muito grande de ser judeu, né? E, naturalmente, que se encontrou com Jesus Cristo. Jesus mostrou que a religião judaica tinha de ser levada à frente, mas no encontro com Jesus. E, por causa disso, então, ele entrou em conflito com o seu povo. Porque o povo não aceitava Jesus como o Messias esperado. E aí, então, nesse trecho, ele vai dizer, veja no versículo 2, Tenho no coração uma grande tristeza e uma dor contínua, a ponto de desejar ser eu mesmo segregado por Cristo em favor de meus irmãos, os da minha raça. Então, ele sofre essa situação. Ele sofreu muito essa não aceitação por parte dos israelitas, dos judeus, do Cristo. E ele vai dizer, eles são israelitas, eles pertencem à filiação adotiva, realmente, é um povo escolhido. A glória, as alianças, as leis, os cultos, as promessas, e também os patriarcas. Porque a história do povo judeu é a história nossa também. Nós somos a continuação dessa história. E aí, então, ele sofre por causa disso, dessa situação. É bonito ver, não é? Nós somos brasileiros. Nós temos o amor ao nosso Brasil. Nós somos patriotas. Nós queremos que o Brasil vá para frente, que seja um país que realmente diga alguma coisa no mundo inteiro. Agora, a gente sofre muitas vezes por causa disso. Os nossos indígenas, que estão sendo dizimados, que sofrem com isso, eu sofro de ver isso. A Amazônia está se arrebentando toda. Eu sofro por isso. Porque os brasileiros, que virão daqui a três, quatro gerações, vão ter um problema sério. O clima vai mudar. Essa região aqui, vocês vão ver, vai ser o Nordeste do próximo século. Isso aqui vai ser, não vai ter chuva suficiente. Por quê? Falta divisão. E aí? A gente sofre com isso. Você deve sofrer com o nosso povo, como São Paulo sofria, e também no terreno religioso. Mas nós somos brasileiros. Nós queremos bem o Brasil. Vamos rezar para dar tudo certo. Isso é importante. Mas veja que ele não se encaixa muito com o sentido das duas leituras. O sentido da missa, realmente, é o encontro com Deus. Nós temos de encontrar com Deus. Nós vamos encontrar com Deus no silêncio, a gente está descobrindo aquilo que Deus está dizendo para nós nos acontecimentos. E vamos encontrar com Deus nos momentos complicados também. Deus vem ao nosso encontro. Nós temos de ter encontro com Deus. Encontro com o nosso Deus, em Jesus Cristo, nas tempestades da vida. E não, 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 desconfiar. Porque senão a gente se afunda como São Pedro, né? Você veja, por exemplo, pegando São Pedro, na vida de São Pedro, né? O que aconteceu com São Pedro? O relacionamento com Jesus, muito bom. Bom, ele falava mais, era o mais importante dos apóstolos. Veio uma tempestade, a paixão de Jesus. E o que aconteceu com Pedro? novamente, ele duvidou, negou Jesus três vezes. Mas ele fez uma coisa bonita. Quando estava fundando no lago, ele gritou, salva-me. Quando aconteceu isso, o que ele fez? Senhor, salva-me. E Jesus fez de Pedro o quê? O apóstolo mais importante que colocou à frente da sua igreja. Esse é o nosso Deus, esse é Jesus Cristo. Então, não duvidar, e se acontecer alguma coisa? Salva-me, Senhor, por favor. Bonito. Eu acho que a missa traz, assim, muito ensinamento. E uma coisa que é importante, olha, a nossa fé tem a parte de conhecimentos, mas a fé realmente é vida, é um caminho de vida. Quando a gente acredita, a gente vive, procura viver, procura viver. A fé é vida. A fé não é saber a Bíblia de cor, a fé não é rezar muita missa, a fé não é muita, muitas dessas coisas. Isso tudo é importante, mas a fé realmente é vida, é viver, é viver o caminho que é Jesus Cristo. Está certo? Então, Luizinho, está muito certo, né, Erika? Está muito certo. É muito certo. Então, Luizinho, mas, se o senhor me permite, meditando um pouco, escutando o senhor falar a respeito da primeira leitura, dessa parte do encontrar com Deus, a gente pode tirar desse ensinamento que, para cada um, Deus vai encontrar de um jeito diferente, porque, né, toda aquela situação do vento, do fogo, do terremoto, não era. Mas lá com Moisés, foi, né? Então, para Elias foi diferente. E, será que a gente pode... E para Pedro, né? Foi diferente também. Será que a gente pode tomar esse ensinamento que, para cada um, Deus vai encontrar de uma forma diferente? Exato. Então, cada um deve ver a forma como Deus age na vida dele, não é? Naturalmente, Deus tem os seus caminhos. Eu me lembro, quando eu estudava, a gente lia alguma coisa, assim, dos antigos, né, dos nossos bispos de antigamente, do começo da nossa igreja. Então, tinha um... Eu acho que eles não me lembram o nome dele. Ele dizia uma... que até depois ficou... Na teologia também se diz a mesma coisa. Deus é tão grande que o máximo, o máximo não pode conter. Porque ele é tão grande, tão grande, que o máximo não pode conter. Mas, Deus é tão grande, tão grande, que é capaz de estar todo no menorzinho de todos. Deus está tudo na Érica, está tudo em mim, está tudo em você, está tudo... É uma coisa interessante isso, porque Deus é Espírito, né? Sim. E o Espírito não tem... não tem... não tem espaço. Forma. Né? Então, você quando se encontra com Deus, está Deus todo dentro de você. Agora, veja, o universo não é capaz de conter Deus. Deus é muito maior. Né? É uma frase muito interessante que explica muita coisa na nossa vida, né? Você, por exemplo, Jesus é agora... é Deus, sempre foi Deus, né? Viveu entre nós, deixou a Eucaristia. Como é que aquele pão, aquele vinho, se torna a presença de Jesus? Aí é que a gente vê a maravilha de Deus. Ele é capaz de estar todo no mínimo. E o maior não tem possibilidade de eu conter, não é? isso daqui mostra para nós também os caminhos de Deus, não é? Por isso que a gente, quando lê a vida dos santos, é interessante, porque eles são muito diferentes. Justamente. São Domingos, por exemplo, é muito diferente de São Francisco de Assis. Que eram da mesma época, né? Da mesma época. São Francisco não estudou, não... era um poeta, não é? Se entregou a Deus de uma maneira tão bonita e entusiasmou multidões, por exemplo, os jovens da época, não é? E era um homem que nem queria que os frades estudassem para não acharem que eram donos do mundo, não é? Deixa que colocar na mão de Deus para que Deus falasse. São Domingos já era um homem estudado. Então, queria que todos os frades deles estudassem nas melhores escolas do mundo naquele tempo para pregar a palavra de Deus. veja como são diferentes as pessoas, não é? Então, Deus age nas pessoas conforme... conforme quer. E também conforme a pessoa se dispõe. Se São Francisco quisesse ser São Domingos, não dava certo. Se São Domingos quisesse ser como São Francisco, não dava certo. Assim, na nossa vida, Deus age em nós nas maneiras mais diferentes. Esse é o Espírito Santo, aliás, não é? É a ação do Espírito Santo dentro de nós. Então, a gente deve estar muito atento a isso e não ficar imaginando. Tem gente que fica esperando milagres, aparições. Não faça isso, não. Se Deus quiser, Ele faz. Mas se Deus não quiser, está ótimo. Nossa vida, nossa fé é muito bonita sem essas coisas, não é? Você crer porque crê. Você crê porque crê realmente em Deus. Não é porque Deus vai se manifestando nisso, naquilo ou mais, não é? E a gente tem aquela fé nos momentos mais complicados da existência. Lembra, Deus está comigo. Tem medo, não. Tem medo, não. Vem andando sobre as águas, as tempestades, né? Que, que às vezes surgem na existência. Então, aí, vamos vencendo tudo isso. É muito bonito isso, sabe? É muito bonito. a gente vê São Pedro e São Paulo. Totalmente diferentes. São Pedro era um pescador, não tinha escola. Paulo tinha estudado nas melhores escolas da época, né? Pedro era um homem assim, arrojado, mas quando chegavam a hora H, ele pulava fora. Paulo não. Paulo levava coisas, brigas até o fim, né? Queria ver o fim das brigas, né? Temperamento totalmente, totalmente diferente. Se pega São João e São Paulo, por exemplo, outro tipo de... São João era um homem assim, terno, um homem suave, um homem que queria, tratava todo mundo bem. Paulo já era impetoso, queria briga, né? Gostava de briga. E assim por diante. A gente vai vendo as pessoas são diferentes. e Deus age conforme... Eu lembro... Isso me recorda sempre aquilo que o senhor falou um dia aqui pra nós sobre o... Comparando o Espírito Santo com a chuva. Exato. Que cai sobre todos, mas a semente da laranja vai dar... Vai dar laranjeira. Vai dar laranjeira. Não vai dar abóbora. E assim por diante. É verdade. E essa semente somos cada um de nós, né? Deus fez cada um diferente. Olha que coisa maravilhosa, né? Com seus dons, suas qualidades. Você, por exemplo, é você. A Erika é ela. Não podemos querer que todo mundo seja igual. Eu lembro daquela campanha que havia de uma fábrica de tintas. Acho que é coral, se não me engano, né? O que seria o mundo se tudo fosse azul? Seria coisa terrível. Terrível. Se fosse tudo azul, né? Você imagina a beleza do mundo é justamente a multiplicidade de cores, né? Sim. E assim também. Deus nos fez diferentes. E isso que traz realmente a beleza do mundo. Essa harmonia que deve existir que às vezes as cores brigam entre elas, né? Não dá muito certo. Você vai pôr aí o roxo com não sei que cor aí e não dá certo, né? Não combina. Mas assim também a humanidade é a mesma coisa, né? Mas como é bom escutar isso tudo à luz da Bíblia, à luz da palavra de Deus. É maravilhoso, Dom Luizinho. Dom Luizinho, tá bom o papo. Tá na hora de parar, né? Pois é, mas... Tá muito bem. Olha, só dá vontade de fazer mais umas duas perguntas aqui, mas vamos deixar para sábado que vem. A gente vai ter essa oportunidade se Deus quiser. Só que nós não podemos terminar o papo sem pedir aquela bênção para o Senhor, Dom Luizinho. Então, vamos dar a bênção principalmente para os pais, né? Para as famílias, começando a Semana da Família, que nós tenhamos famílias bonitas, em que todos se queiram bem realmente, né? Que um queira o bem do outro, que um busque a felicidade do outro, né? E que se realiza aquele ideal. Família, ela foi feita a imagem e semelhança de Deus, da Santíssima Trindade. Pessoas diferentes, mas unidas pelo amor. Isso acontece em todos os lares, especialmente aos pais. Vai essa bênção. Nosso Senhor Jesus Cristo, esteja diante de vós para vos guiar. Amém. Atrás de vós para vos proteger. Amém. E aos vossos lados para vos acompanhar. Amém. Pela intercessão da bem-aventurada a sempre Virgem Maria, Mãe de Jesus e Nossa Mãe querida, de São José e de todos os santos, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e esta bênção permaneça para sempre. Amém. Amém.